Olá, Brasil! Olá, todo mundo! Tudo bem com vocês? Então, esse é mais um vídeo aqui do canal do Fotógrafo Brasileiro em Paris. Eu sou o Leandro Dias e eu estou em um dos lugares mais bonitos aqui de Paris. Olha só! É um espetáculo isso daqui. Fala sério, olha quantas flores lindas. Nós estamos no Jardim do Luxemburgo e não só simplesmente estamos no Jardim do Luxemburgo, nós estamos no Jardim do Luxemburgo no seu auge, no seu esplendor. Porque eu vou falar para vocês uma coisa, eu já vim aqui muitas vezes, mas eu acho que essa é uma das vezes que eu estou vendo mais flores bonitas e no seu auge mesmo. É impressionante, o Jardim está lindo e você vai acompanhar comigo essas imagens, esse passeio que nós vamos fazer aqui, flanando mesmo, vamos flanar. Você vai flanar comigo da sua poltrona, da sua casa. Maravilha, né? O dia infelizmente está um pouco cinzento, não está tão bonito. Se tivesse sol, hein? Nossa! Mas não faz mal, a beleza, os encantos desse jardim com certeza não vão nos decepcionar. Olha só, está muito bonito, olha a combinação de cores. Que demais, viu? Então vem comigo, vamos mostrar com detalhes, olha lá, a Torre de Montparnasse lá no fundo. A tão odiada por muitas, né? Esse prédio aí, mas que tem uma vista maravilhosa. Então vamos lá, vem comigo que vocês vão amar esse passeio pelo Jardim do Luxemburgo. Vem comigo! Olha que espetáculo! Aqui tem muitas obras de arte também. Vocês estão vendo aí ao fundo essa arquitetura maravilhosa que é o Palácio do Luxemburgo. Espetacular, né? E aqui flores. Para quem não sabe, inclusive, o Palácio do Luxemburgo hoje funciona o Senado. E está aí, é todo... Funciona normalmente. Muita segurança. Flores muito bonitas. Olha que encanto essa parte aqui que tem a escultura do ator grego. Vamos ver como é que está? Olha! Nossa! Olha que diferente essas flores. Esses galinhos. Que lindo isso! Eu não tinha visto isso. Muito bonito. Lá ao fundo, vocês estão vendo o Panteão. Uma arquitetura também extraordinária, né? E desse outro lado... A gente tem ali... A fonte de Médici. Que está em reforma. Ainda está em reforma. Mas já está avançada a reforma. Que eu já passei aqui em outros momentos. Parece que ela está muito bonita já. Quase completamente restaurada. Olha! Estou vendo daqui. Parece que ela está linda, viu? Acho que já praticamente finalizaram. Só falta eles... Fazer um pequeno acabamento aqui, não sei. Ali na frente, que está fechado. Mas já está muito, muito bom. Essa restauração dessa fonte. Para mim, é uma das fontes mais bonitas de Paris, viu? Essa fonte é realmente um deslumbre isso. Eu acho um charme, um encanto esses vasos com essas florzinhas. O que vocês acham? Olha. Olha esse aqui. Olha que lindo. Pessoal, eu não tenho nada mais gostoso do que sentar aqui. Eu estou nessas cadeirinhas. Quer ver? Olha quantas cadeirinhas que tem aqui. Aí a gente senta e fica assim, admirando a paisagem. Tranquilo. O lugar é muito bom. Bom, aqui é onde tem os barquinhos, para as crianças brincarem. Olha lá. Que é tradição aqui, né? Sempre. O dia está abrindo, o céu está abrindo. Que bom. Olha só. Que paisagem, hein? Muito lindo. Vamos ver aqui como é que está. Olha esse espaço. Hoje não está muito cheio aqui, não. Felizmente, né? Olha. É incrível como eles são bons na jardinagem, né? Como eles combinam as cores, fazem um colorido extraordinário. Nossa, lindo demais. Olha aí. Mais um pouquinho para vocês. Bom, aqui mais um jardim. Muito cuidadinho. O dia está lindo agora. Melhorou muito o dia. Deixa eu mostrar esse outro aqui também. As florzinhas menorzinhas, né? Mas esse aqui está um show, ó. Com essa escultura maravilhosa. Olha que lindo. Mais flores. E para onde a gente vira, tem coisa bonita aqui, quer ver? Deixa eu mostrar um pouquinho mais à frente. Olha quantos jardins. Olha quantos jardins. Olha isso. Imagens lindas aí para vocês. Colorindo a tela de vocês, né? Acabou não, ó. Vou mostrar para cá. Olha aqui que lindo, ó. Olha. 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 Uau, esse está lindo também. Todo ano eu venho, as flores são diferentes. Eu me lembro, as cores, sempre eles mudam. Impressionante. E para cá, vem comigo aqui, ó. Esse aqui está um dos mais bonitos. Esse está show. Muito lindo. Olha isso. É uma obra de arte, né? Incrível. Olha isso. Que beleza, viu? Realmente. Enche os olhos da gente. Impressionante. Bom, e aqui a famosa escultura do fauno dançando aqui do Jardim do Luxemburgo. Essa escultura é muito famosa. E é aqui que eu já vou encerrando, me despedindo de vocês com essas imagens realmente muito bonitas. Esse jardim é realmente um encanto. Cada vez que eu venho aqui, eu fico mais apaixonado por esse lugar. Não importa a época, pode ser primavera, outono, inverno. Verão. O Jardim do Luxemburgo sempre tem imagens lindas. O lugar é muito especial. Bom, é isso. Deixem um comentário aí. Você conhece o Jardim do Luxemburgo? O que você acha? Você gosta do Jardim do Luxemburgo? Tem vontade de conhecer se ainda não conhece? Deixem aí o comentário para a gente. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like e até o próximo vídeo. Fui!